Encontro a vassourina mansa, encostada aqui no chão Na sombra do zimbuzeiro, o homem entrando em descoção É o tempo que os pés descansam, esfriam os calos das minhas mãos Vou ponhando nessa trança, a vida em descoção A sombra do zimbuzeiro, o campo de amarração Tomo falando da vida, é a vida do obião Encontro a vassourina mansa, esfriam os calos da mão É que uma vontade é que me dá, tal e como a tentação De um dia resolver, enfiar os pés pelas mãos Poca roxa, poca fria, jogar a carga no chão E enchar a ventania, quebrada no chapadão Nunca mais vir um currar, nunca mais me arrancharia É a cegueira de deixar, um dia de ser irmão Não vai mais amarrar, meu pensoso com cordão De não ser mais empregado, de também não ser patrão Uma vontade é que me dá, de um dia resolver, jogar a carga no chão Uma cigarra e a formiga, vou levando o meu viver Trabalhando pra barriga e cantando em pé morrer Vencendo a má fé e a intriga, adotinhosa, as tentação Põe as pra vida, parando ponta com as mãos Uma cigarra e a formiga, cantando e ganhando o pão Vou cantando enquanto posso, a coisa sonhar Não posso não, no tempo que acendo a voz Eu sonho que não sou mais pinhão É que uma vontade é que me dá De um dia resolver, quebrar, acertar a manga E deixar de ser coibão Deixa a cara, deixa a canga De trabalhar sem descansar Me alantar nos carras, os mãos É que eu não sei o que é o sertão Mas as ponta, afiar os carras, oito, 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 oito É a cegueira de deixar, o dia de ser pinhão De um compão e vender, nova e surto em mão De não ser mais entregado e de também não ser patrão Uma vontade é que me dá, de um dia resolver Oito rumo em papatão Toda vez que eu for cantar O canto de amarração Me dá um firtuxo na guela E um nó no coração Mas a canga do pescoço Deus põe no outro, morde a dão Dessa lei nunca me esqueço Com suor comeu o pão Mesmo Jesus quando morreu Na terra tomei foi pinhão E toda vez que eu for cantar Pra mim, livrar da tentação Pra essa cor ser acabada Eu não canto mais matação Eu não canto mais matação Obrigado.